Música Foram 30 minutos, né, onde deu pra sentir um pouco o clima do jogo, né, o entrosamento aos pouquinhos a gente vai pegando, foi meu primeiro jogo, não tô ainda 100%, mas é dessa forma, né, jogar perto ali do atacante, perto do Isaac, quem tiver ali da posição, né, pra tá recebendo essa bola, né, tem o Sardinho e no jogo de sábado, né, tinha o Sardinho e o Wesley pela outra beirada, então eu me sinto bem jogando dessa forma, né, que eu consigo procurar, tentar os espaços, né, pra dar o passe, pra tá chegando depois na área, né, então acho que é um lugar onde eu me sinto bem, é claro que eu gosto de cair pelas beiradas um pouco, às vezes vai acontecer do jogo de ter aquela troca pelo lado esquerdo, onde eu me sinto bem, pra pegar a bola, levar a bola pro meu pé direito pra poder abrir um espaço pra chutar, até mesmo um passe no... pro atacante entrar, né, então é um lugar onde eu me sinto bem. Bernardo, boa tarde, você disse que ainda não tá no seu 100%, né, a gente, o Telmo Acer depois do jogo disse que o combinado com você era 30 minutos, independente se você estava sentindo ou não bem, quanto que falta pra você chegar no 100% naquele Bernardo que a gente já conhece, em relação à adaptação, o que tá sendo um pouco mais complicado, você que tava no Vasco, Santos, Palmeiras, hoje tá aqui no time do Botafogo, que é um pouco mais, a gente sabe, comparando estruturas, nem se fala. Então, eu tô me sentindo, hoje já tô me sentindo um pouco melhor, perdi aí 4 quilos, o percentual tá baixando, eu acho que aqui tá sendo um... eu tô recebendo um tratamento não diferente dos outros, mas eu tô me sentindo bem, eu vejo o lado bem profissional da comissão técnica, da fisioterapia, né, e isso tá me ajudando bastante. Aos pouquinhos vocês vão começar a ver o meu físico, o meu porte físico vai tá diminuindo, e eu tô me cuidando bem fora de campo também, tô conseguindo me alimentar bem, né, e isso vai me ajudar a voltar a ter aquela disposição que eu tinha, pô, eu vou dizer aí, em 2013, antes de ter minha lesão no Vasco, né, depois dali eu tive até um peso legal, mas acabou que depois eu não consegui mais, por conta de não tá jogando, né, de ficar sempre no banco, isso acaba que o cara dá uma desanimada, né, não é só comigo, mas acontece com outros atletas, mas hoje eu tô me sentindo, eu tô motivado pra isso, né, porque eu tô contente, aqui eu tenho certeza que eu vou conseguir ter aquela forma física de antigamente, e daí quando tiver 100%, eu vou tá legal. O Márcio falou que você jogou 30 minutos, mas você queria jogar um pouco mais, você insistiu, ele, ele decidiu, assim, tirar, pra não ter problema de lesão. Teve mesmo esse papo, você queria continuar, e você tem intenção, assim, de estar fazendo uma disputa ali com o Rafael Barço, que é um jogador que deve jogar mais ou menos na sua posição? Então, eu queria ter jogado um pouquinho mais, jogado mais, até o fim, acho que faltava 15 minutos pra cá, mas o combinado foi 30 minutos, mas o legal é que tá sendo tudo combinado, isso vai ajudar o meu crescimento, não vou forçar pra correr algum risco de lesão, e vai ser uma disputa sadia com o Rafael, tanto com outros, com o Vitinho, com o Jean, que também tá demonstrando a sua qualidade, e isso vai só acrescentar o Botafogo pra tá tendo um desenvolvimento muito grande no Campeonato Paulista. Bernardo, não sei se você já viu a dimensão que é disputar um Paulistão, né? Na apresentação do Marcão, ele veio aqui e ele abriu o jogo, falou, ó, quando eu já fui anunciado, no outro dia veio uma proposta da França, mas eu tô com a cabeça aqui e eu não vou sair. Com você aconteceu a mesma coisa? Porque a gente sabe que quando um time que vai disputar o Paulistão contrata, a mídia toda fica sabendo, né? Quando você foi anunciado que você tava no Curitiba, não tava tentando buscar o seu espaço, que tava complicado pela boa fase dos atacantes. Quando você foi anunciado aqui, choveu de ligações no seu telefone também, lembrando do seu nome em outras equipes? Então, já no meu caso, foi um pouco diferente, né? Eu acho que não esperava ter recebido ligações, mas acabou que ficou só por parte aqui do Botafogo. Eu tinha, antes de vir pra cá, tinha uma situação pra ir pra fora, pra Doha, né? Mas como a temporada lá já não para, né? É igual na Europa, o campeonato tá rolando. E eu pensei bem, falei, pô, eu não tô legal. Se eu for pra lá, não vou estar no nível dos outros atletas. E eu poderia ter ido lá e não ter jogado bem, né? E voltar e as portas acabassem fechando. Então, eu pensei em ficar aqui no Brasil e aceitei essa proposta do Botafogo. E eu tenho certeza que o Campeonato Paulista vai depender. Eu tenho certeza que eu vou fazer o meu melhor e, assim, deixar as coisas acontecerem naturalmente. Fechada a minha parte, jogo de estreia contra o Palmeiras. Você esteve recentemente lá no Palmeiras. Pro jogador que já passou nos clubes, jogar contra esse clube, existe uma motivação a mais? Você espera estar jogando lá o Palmeiras que vem como atual campeão brasileiro? É um jogo que vai ser aí... É um jogo principal da televisão. É bom também pro jogador e pra você, o seu ex-clube, mostrar um algo a mais até pra mostrar que você tinha potencial pra ficar lá e não teve a sequência? Ah, legal. Vai ser uma experiência diferente, né? De estar jogando um jogo como esse. E é uma motivação... Não tem nem motivação, não. Eu acho que já vem de dentro de nós. É claro que a gente vai querer mostrar o nosso trabalho, mostrar que eu poderia ter continuado no clube, em outros clubes da mesma proporção, né? Mas é... É tacar a cabeça aqui completamente focada aqui no Botafogo em ajudar a instituição que... Nós todos jogadores estamos focados pra fazer um grande campeonato paulista. E cada jogo vai ser um jogo, e eu tenho certeza do jogo do Palmeiras, a gente vai fazer um jogo muito bom. Quem sabe buscar uma vitória, surpreender, né? E... Pra gente ter uma estreia muito boa. Só pra finalizar aqui também, Hernando, queria que você falasse... Você já tá adaptado aqui à cidade de Ribeirão Preto, já faz um tempinho que você tá aqui, e que você também falasse em questão aos treinamentos com bola parada. Você tá intensificando isso? Já que você, na sua chegada aqui, destacou que essa é uma das suas qualidades, que você vem treinando bastante a bola parada. Tô bem adaptado. Tô bem tranquilo. Já tô fazendo essas partes de bola parada. Fiz agora, acho que antes de ontem, né? Uma surpresa até pra mim parar um pouco, porque bati bastante, né? Então, as pernas cansa. Mas eu tô treinando. É um forte meu, um forte... Não só da minha parte, teve o Jean também, no jogo contra o Beraba, ele... É... Consigui fazer o gol do empate, e deu pra ver que é um jogador que também tem uma qualidade na bola parada. Então, isso ajuda a nossa equipe, não ter só um jogador, mas outros. E eu vou continuar trabalhando e espero ter uma sequência boa aí de treinamento pra estar evoluindo. Renato, pra te liberar, não sei se você conhece ele ou já tem a oportunidade de conversar com ele. O Felipe Mello foi apresentado no Palmeiras, já deu uma entrevista polêmica, falando se precisar, ele sai na porrada, a fazer de tudo pelo Palmeiras, da tapa na cara de Uruguaio, todo mundo ficou impressionado. Você talvez pode ser marcado pelo Felipe Mello numa estreia dele no Palmeiras. Impressiona alguma coisa? Vai ser diferente? Não conheço ele, mas eu... eu tenho uma história maravilhosa no futebol. Lembro dele em 2003, lá no Cruzeiro, foi campeão com o Vanderlei Luxemburgo, lembro um pouco, ele era jovem ainda e hoje está completamente experiente. É um jogador de alto nível, uma pegada monstruosa no futebol, tanto que fez sua história no futebol europeu, a gente tem que enaltecer isso. Com o jeito, com a forma que ele falou, todos os jogadores vão ficar impressionados, mas eu acho que ali dentro de campo, você vai querer sempre procurar defender a tua equipe, mas com a disposição dele é normal, você vai tomar uma chegada e a gente tem que ficar tranquilo, não procurar revidar, porque senão eu posso prejudicar a minha equipe. Bateram de volta, mas isso jamais da minha conduta eu vou fazer, porque eu não sou jogador desse tipo e espero ter um duelo bem saudável contra ele. Obrigado.